Olá, querida. Nesse momento, abra o campo para realizar a sua constelação, onde você traz seu filho com o seguinte tema. Filho diagnóstico de esquizofrenia. Seu filho olha para o céu, para o mundo das ideias. Ou seja, ele não está conectado com a Terra, mas sim com a sua mente. Vem aqui uma pessoa do sistema muito cansada, ligada ao seu filho. E também uma mulher. Essa mulher não é você. Seu filho tem uma cisão cerebral, onde ora ele está emaranhado com esse ancestral masculino, e ora com essa ancestral feminina. Você pode ver no campo como ele tenta se afastar, mas os dois o perseguem. Teve uma questão muito dura e muito difícil entre essas duas pessoas do sistema. E seu filho se colocou a serviço desses dois para trazer a tranquilidade nessa cisão desse casal. E com isso, ele ficou muito conectado à sua mente e perdeu a questão do raciocínio lógico. Ele já não sabe mais quem ele é. Esse homem se aproxima do seu filho e essa mulher olha para a questão. Essa mulher ancestral do sistema, responsável por um dos lados do cérebro do seu filho, nesse momento, entende que ele está a serviço dela. E ele olha para ela. E essa ancestral diz, Querido, até agora você estava emaranhada com os meus problemas. Deixa que eu cuido das minhas coisas. Eu vim antes, eu sou grande, eu dou conta. E no momento que ela faz esse movimento, a pergunta que seu filho se faz inconscientemente, quem é ele, se move no campo. Seu filho olha para quando ele era criança. Porque essa criança representa a criança interior do seu filho. Geralmente, é a criança que emaranha. E ele agora percebe que ele está emaranhado nesse sistema. Quando ele olha isso, quando ele olha para a sua criança interior, aquela a qual ele se perdeu, porque ele já não sabe mais quem ele é, a pergunta vem, quem eu sou nesse sistema? Eu sou eu mesmo? Ou eu sou essas duas pessoas? O sistema vai mostrando que seu filho está olhando para a sua criança interior. e ele diz para ela, eu já fui pequeno e eu emaranhei. Deixei você de lado para dar conta de duas coisas que não são minhas. Nesse momento, te reconheço como pequeno e que eu estou com a minha criança interior servindo a duas pessoas do meu sistema familiar. nesse momento tem uma flor entre os dois e o seu filho está reconhecendo que ele está emaranhado. Vamos trazer essa criança que representa a criança interior do seu filho e vamos ver essa criança. Essa criança interior que está muito emaranhada e fixada olha para esses dois e diz isso não me pertence. Nesse momento, há uma restauração da criança interior do seu filho. Seu filho toma essa criança interior, cuida dela e não permite mais que ela fique emaranhada. a criança interior olha para seu filho. Seu filho olha para a água. A água representa a capacidade de enfrentar as dificuldades. Por mais que você tenha pedras no rio, tenha dificuldades, abra barragens, tente mudar o fluxo, o sentido do rio. A água dá um jeito e contorna tudo. Então, seu filho, num movimento muito amoroso pelo sistema familiar, acabou deixando de ser ele mesmo para se tornar água, para poder contornar as dificuldades do sistema. A criança interior olha para o lago. O lago representa o carneiro. o carneiro é uma pessoa dócil. Seu filho é uma pessoa dócil. Só está tendo atitudes esquizofrênicas porque sua criança interior está muito emaranhada. Mas agora essa criança interior encontra a calmaria, encontra o lago. O lago traz alegria. Seu filho olha para o nada, para algo que falta no sistema e nós colocamos aqui o que falta para ele. Vem uma imagem de alguém deficiente. Essa deficiência da esquizofrenia será colocada aqui no campo para que ela se desamaranhe do seu filho, encontre o fluxo da água e encontre o que ela precisa encontrar. Essa esquizofrenia não é do seu filho, ela é desses dois aqui. E essa mulher que já reconheceu o servir do seu filho nesse momento retira do seu filho esse emaranhamento. Eu sou grande, eu vim antes, eu dou conta. E aqui a água vem chegando para o seu filho para que ele encontre saídas não mais através dessa esquizofrenia. Vamos colocar no campo o sinal da união. A união do lado esquerdo e do lado direito do cérebro para que seu filho se reintegre novamente e que ele não fique mais nessa cisão cerebral. Esquizo é uma cisão, é uma separação. Então, seja o que for que seu filho estava emaranhado, nesse momento essas duas coisas se unem e se separam dele para que ele possa ser ele mesmo. Então, aqui a união do cérebro do lado esquerdo do seu filho e do lado direito para que a esquizofrenia cesse está se aproximando dele quando criança. Aqui ele volta novamente a se pertencer. Ele volta novamente a ser quem ele é, longe desse emaranhamento do sistema. E aqui a pergunta primeira quem sou eu está sendo restaurada. Seu filho agora tem consciência de quem ele é. E quando eu falo isso a pergunta vem e se une ao trigrama da água. O campo começa a reverberar e nós olhamos para esses dois que tiveram muitos problemas. um responsável pelo lado esquerdo e outro pelo lado direito do cérebro do seu filho que fizeram com que ele ficasse muito no mundo das ideias. Então nós olhamos para isso e nós vamos trazer o pai e a mãe da mulher o pai e a mãe do homem responsável pela esquizofrenia do seu filho o pai e a mãe da mulher o pai e a mãe do homem e vamos devolver para eles eles para os seus pais. Nesse momento o seu filho sorri a criança interior do seu filho sorri e diz vocês tem pai e mãe então eu não sou mais responsável por essa cisão por essa divisão e aqui nós temos seu filho ainda preso no campo como adulto e nós vamos fazer um círculo de proteção para que ele consiga sair desse emaranhamento nós olhamos para ele com amor com carinho e trazemos você e o pai dele para auxiliar nesse movimento você e o pai do seu filho olham para todas essas pessoas não com raiva por tudo que foi acontecido no sistema do seu filho com a criança interior dele vocês olham e diz vocês também pertencem mas o meu filho eu cuido assim diz o pai e você olha para a deficiência a dificuldade de raciocínio lógico devido a esquizofrenia você olha para isso e se junta ao lago que é a alegria porque agora você entende e nós trazemos aqui o trovão o trovão é aquela questão da raiva que sempre estava presente daquelas explosões e agora elas têm um lugar que é aqui com aqueles que vieram antes com a mulher e o marido ou como eu falei esse homem cansado só que veio com uma energia do marido então nós não sabemos o que aconteceu entre esse casal pois o campo acabou de informar que é um casal e seu filho estava emaranhado com eles e perdeu a sua personalidade agora seu filho olha para a balança do equilíbrio do equilíbrio mental onde eu tomo as minhas decisões esse equilíbrio mental e aqui a casa e o aconchego para o seu filho ele busca carinho e proteção mas você e seu esposo estão aqui para protegê-lo o campo ainda está se movendo os pais estão tomando seus filhos não sabemos o que aconteceu não sabemos o que foi que aconteceu nesse casal que foi tão grave e que o seu filho acabou emaranhando com isso nós vamos trazer nesse momento a cura para esse sistema para essa esquizofrenia a grande alma vem olha para tudo e para todos olha para o resgate da personalidade e capacidade de raciocínio do seu filho e ela se move para fazer o movimento sistêmico necessário a cura está vindo em direção a criança interior do seu filho e ela diz agora você sabe quem você é e nós olhamos para esse campo vamos auxiliar o seu filho nessa liberação vamos deixar ele separado de todas essas questões e dessas pendências sistêmicas vamos ver o que ele inclui no seu coração nesse momento ele inclui todos aqueles o homem a mulher e os pais dessas pessoas ele tem consciência agora que ele não precisa fazer o que ele faz que é viver no mundo das ideias e diz para eles até hoje eu não entendi porque eu me perdi de mim até hoje eu não entendi porque eu não sei mais quem eu sou mas agora nesse campo eu vejo que vocês existem deixo com vocês o que é de vocês e respeito os seus destinos nesse momento incluo todos no meu coração sem raiva sem agressividade incluo vocês agora com amor um amor puro um amor claro olho para vocês com os olhos abertos e deixo todos esses sintomas da esquizofrenia com vocês não sei o que aconteceu com vocês no passado e eu tomei essas dores mas agora eu devolvo para vocês esse diagnóstico de esquizofrenia deixo com vocês o que é de vocês e ele olha para esses ancestrais agora de uma forma diferente você homem tem o seu pai e sua mãe você mulher tem o seu pai e a sua mãe isso não me pertence eu tentei resolver algo que estava quebrado e com isso veio a cisão no meu cérebro eu deixo com vocês o que é de vocês e aqui os pais assumem seus filhos e liberam seu filho dessa questão vamos colocar novamente a grande alma para que ela faça o que precisa ser feito e nesse momento de silêncio nós olhamos e ela chega até seu filho dizendo isso não te pertence mais toma sua vida de forma tranquila e assim nós olhamos para essa constelação porque o seu filho pode sim estar perto daqueles que ele estava emaranhado reconhecer que eles existiram no sistema mas também reconhecer que ele não precisa amar de forma cega pode amar de forma clara e aqui você e seu esposo o pai do seu filho ou seu companheiro não sei se vocês são casados olham para ele com amor porque é muito difícil amar aquele que está fora de si e aqui nós olhamos esse coração que representa vocês dois nós olhamos para o seu filho protegido pela grande alma agora seu filho está protegido agora ele ama de uma forma clara não mais no amor cego essa casa representa a proteção a proteção e o amor que ele tanto precisa e que ele chegou por amar demais a se doar por esse sistema através até da esquizofrenia nós olhamos esse amor e proteção e o campo pede que coloquemos no campo o seu pai e a sua mãe os avós maternos do seu filho e a mãe e o pai do seu do pai do seu filho eles vêm também nesse campo agora para fortalecer essa união e a proteção e o amor chega até a pergunta quem sou eu nós olhamos para isso vemos agora você e seu companheiro ou seu esposo o pai do seu filho se sentindo também protegidos porque vocês não sabiam lidar com essa situação você olha para seu pai e sua mãe e diz querido papai querida mamãe eu estou aqui cuidem de mim eu sou pequena vocês são grandes gratidão pela vida que veio até mim através de vocês e aqui nós olhamos para os pais dos pais do seu filho no caso seu avô sua mãe e seu pai o avô e a avó paterna e eles vêm aqui para cuidar proteger e entender toda essa situação os pais do pai se aproximam aqui da questão e olham como é difícil e se aproximam para proteger seu filho do diagnóstico o avô e a avó materna se aproximam também do neto e através de você que é a mãe eles também cuidam dele gratidão querida por ter permitido que eu realizasse essa constelação sistêmica familiar e aí e aí Obrigado.